Olá, tudo bem? Nesse caso que eu quero apresentar para vocês hoje dentro da eridologia, vejam só, um olho marrom, as pessoas de olho marrom nós denominamos que são pessoas do tipo hematogênicos, hemato com HE, vem de sangue. O ponto fraco das pessoas de olho marrom, principalmente o marrom mais escuro, sempre tem alguma coisa a ver com o sangue, com a produção, com a qualidade, com a funcionalidade do sangue, o sistema circulatório. Então, a primeira exigência minha para essa senhora, bem como para todas as pessoas que me procuram, é não me conte nada, deixe o olho falar primeiro. Eu examinei com a lupa, eu fotografei o olho, coloquei lado a lado, como está aqui no Corel Photo Paint e comecei a mostrar para a senhora o que me chamou muito a atenção, esse denso anel branco na periferia, mostrando o comprometimento da circulação. Aí falei para ela desse escurecimento na altura da coxa, da perna direita, ela se queixava de dores, de cãibra, de formigamento e de travamento do corpo. Mas vejam que a iridologia vai muito mais além disso. Às vezes as pessoas nos procuram com uma queixa definida. Esta era as queixas desta senhora. Agora, quando se procede a uma avaliação, a gente não trata a doença, mas o doente como um todo. Olha só, está vendo esse pigmento aqui dentro? Este outro pigmento aqui, este outro pigmento aqui, estão dentro da zona intestinal, gastrointestinal. Esses pigmentos são fortes indícios de pólipos intestinais. E o pólipo intestinal muitas vezes é silencioso. E de repente você até descobre num outro exame que tem pólipo intestinal e apenas é dito para você, ah, você tem pólipo, vamos tirar. Eu quero te aconselhar, terminando esse vídeo de cinco minutos, que você procure no YouTube um videozinho de doze minutinhos, do doutor Hiromi Shinya. Hiromi com H-I Shinya, S-H-I-N-Y-A. O vídeo é A Saúde Depende dos Intestinos. Nesse vídeo, esse médico japonês que foi o criador da colonoscopia, onde ele tira o pólipo no próprio exame, ele explica as principais causas dos pólipos intestinais, causas alimentares e ele mostra a relação do pólipo com outras tantas doenças, aliás, a relação da condição intestinal com outras tantas doenças. Por exemplo, esse sinal aqui, no olho esquerdo, que se refere ao pólipo no sigmoide, também tem um reflexo a nível uterino. Então veja como é importante você fazer uma avaliação preventiva e holística integral do seu estado de saúde através da iridologia. Invista na sua saúde, vale a pena você chegar antes da doença. A pessoa nem suspeita que tem pólipo e o doutor Shinya diz que os pólipos são pré-cânceres. Muito cuidado!